Eu tô apaixonado, caído por você Mas esse teu passado não dá pra entender Tá sempre tão presente no nosso dia a dia Será que não entende que essa fotografia faz Com que eu fique inseguro demais Sempre com o pé atrás Vendo tudo e fingindo não ver Mas dessa vez eu não pra segurar O ciúme voraz Vem cheio de coragem pra dizer, pra dizer Que esse nosso amor tá complicado demais Eu não consigo mais sofrer calado Mas tá complicado demais Vem meu amor abraçando o seu desamorado Tá complicado Esse nosso amor tá complicado demais Eu não consigo mais sofrer calado Mas tá complicado demais Vem meu amor abraçando o seu desamorado Eu tô apaixonado, caído por você Mas esse teu passado não dá pra entender Quando ela somber Tá sempre tão presente no nosso dia a dia Será que não entende que essa fotografia faz Com que eu fique inseguro demais Sempre com o pé atrás Vendo tudo e fingindo não ver Mas dessa vez eu não pra segurar O ciúme voraz Vem cheio de coragem pra dizer, pra dizer Esse nosso amor tá complicado demais Eu não consigo mais sofrer calado Mas tá complicado demais Vem meu amor abraçando o seu desamorado Tá complicado Esse nosso amor tá complicado demais Eu não consigo mais sofrer calado Mas tá complicado demais Vem meu amor abraçando o seu desamorado Tá complicado demais Vem meu amor abraçando o seu desamorado Vem meu amor abraçando o seu desamorado Quando eu sair fora não vai dar valor Tom Vem meu amor Eu tô apaixonado Pelo amor né